Olá, boa noite, eu sou Rosane, nas redes sociais eu me chamo Rosane Cheirinho de Arte e eu ajudo pessoas a ser 10 na pintura em tecido, de uma forma simples. Quero que você venha participar das minhas redes sociais para aprender mais sobre pintura, Instagram, Facebook, YouTube e também eu quero ter um grupo no Telegram, aonde eu ensino, ajudo, trocamos riscos e muitas ideias de pintura. É só você clicar no link que está aqui na minha página que você vai direto para o nosso grupo do Telegram. Venha participar das minhas redes sociais, venha conhecer o meu trabalho, tire suas dúvidas, converse comigo, tá? Fale tudo que você quiser sobre pintura que eu vou estar te ajudando a ser 10 na pintura em tecido. Olá, boa noite, Cláudia, oi Jandira, mamãe, artesanato, Emerson, Marga, tudo bem? Pintura com amor, entrei um pouquinho mais cedo hoje para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Marga. Mas o Instagram também tem o tempo limitado, que com 50 e pouco a live é derrubada. Então é assim mesmo. Quitéria também, seja bem-vinda a nossa live de hoje. Aprendendo a pintar também, seja muito bem-vindo. Lúcia, sejam todas, recebem meu abraço virtual com muito carinho para vocês. Oi, Marlúcia, tudo bem? Seja bem-vinda a nossa live de hoje. Artesanato, Osval Lima, seja muito bem-vinda. Boa noite. Marguerida Bento, Alice Atelier Crochê. Rosângela Oliveira Cândido, Raquel. Sejam todos bem-vindos. Meu forte abraço. Um beijo para todas. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a pintura escolhida por vocês, tá? Vai ser uma chaleira com um brilho, uns ovos, uns inteiros, um quebrado. Uns quebrados, outros a gema caindo. Ai, que bom, Marlúcia. Que bom que está tudo bem. Isa também. Tudo bem, seja bem-vinda. Pintura em tecido 82. Boa noite, Isa. Rosa também, seja bem-vinda. Oi? Isaac. Isaac? Ai, desculpa, tá? Eu li Isa, mas é Isaac, tá? Isaac Oliveira. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, tá? Magnólia Gouveia também. Seja bem-vindo. Se eu falar um nome errado, vocês me corrigem aqui, tá, gente? Eu estou de óculos, mas sabe como é que é, né? É Isaac. Ok, Isaac. Desculpa, tá? Sejam todos bem-vindos. E vamos dar início, então, hoje a nossa pintura. Com certeza não vamos terminar aqui, porque é uma pintura bem grande, com muito... Imagina, obrigada você, tá, pela presença. É uma pintura onde eu vou estar passando para vocês bastante conhecimento de sombra, luz. É uma pintura que você pode estar colocando na sua edica, na sua cozinha, no seu fogão. Vai ficar lindo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos continuar essa pintura amanhã, no Facebook, às 8 horas, que a minha live é lá. Então, quem quiser amanhã continuar a pintura e quiser continuar comigo, vai para o Facebook. Ok, pessoal? Então, quem mais aqui? Mislaine Batista de Oliveira também. Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Qualquer pergunta, qualquer reclamação, qualquer coisa que vocês quiserem falar, pode estar falando aqui, tá? Que a minha filha, minha assistente pessoal, hoje vai estar transmitindo, então, as mensagens de vocês para mim. E assim a gente vai conversando, ok? Só um minuto para mim virar a tela aqui e vamos dar início à pintura, tá? Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Ok? Vamos lá, só um minutinho para mim colocar aqui no tripé. Ó lá. Vamos ligar a luz. Agora, quem vai me dizer se está bom é vocês, ok? Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, tá? Vou ver se consigo abrir um pouquinho aqui. Está bom assim, gente? Digam aí se está bom para ver. O importante é que vocês consigam ver, tá? Artesanato, qual é o seu Face? O meu Face, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui. Alguém coloca o link do meu Face? Aí, ali nos comentários, fazendo o favor. Que daí você já pode clicar e ir direto lá. Ou se não, você me chama no direct, depois da live, que eu já te mando o link, tá? Ai, que bom, Janaína. Está bom assim, pessoal, a imagem? Vão falando aí, tá? Então, nós vamos dar início aqui a essa chaleirinha hoje. Muito bonita, tá, gente? Fiquem comigo, vocês vão adorar ela. Ana Maria comentou, está bom. Ai, que bom, Ana Maria. Obrigado pelo retorno, tá? Ana Maria comentou, boa noite. Boa noite, Ana Maria. Boa noite. Vê lá, com o pai, para pôr o link nos comentários do Facebook, que eu acho que ele deve ter lá. Tá, obrigada. Ó, eu vou passar um branco aqui, que é aquele cabo que a gente segura na chaleira, tá bem, pessoal? Eu vou estar usando o branco e vou estar usando o cinza lunar, ok? Assim, hã? Pode perguntar. Pergunta para eles, vamos. Ah, minha filha aqui não está querendo perguntar se está bom aí, que ela arrumou aqui. Ela é um pouco envergonhada, gente, acha? Pergunta a Maria para eles se está bom. Ela quer morrer aqui de vergonha, acha? Qualquer coisa vocês reclamam aí da imagem, tá bom? Eu não pinto muito em fraldas, tá? Eu sei pintar, né? Já fiz algumas, mas eu não tenho o hábito de pintura em fraldas. Agora, lá no Telegram, no meu grupo que eu tenho, não sei se você participa lá, acredito, talvez não. As meninas têm muitas que pintam em fraldas e ajudam umas às outras. Então, se você quiser participar, é um grupo gratuito, tá? É só clicar ali na minha página e elas se ajudam muito. Tem bastante experiência com fralda, tá? Eu, Leoni, comentou. Boa noite. Oi, Leoni, seja bem-vinda. A Ana Maria comentou. O assistente sumiu, foi? Eu acho que ele ficou com medo. Ele ficou com medo porque lá no Facebook, deixa eu explicar aqui para quem não vai no Facebook. Ele estava falando que as pinturas eram muito fáceis, né? Numa dessas lives aí, e as meninas lá do Facebook falaram. Ah, então você pode pintar a próxima vez, já que é tão fácil assim, né? E daí ele deu uma fugida hoje. Mas amanhã vai ter que ser ele lá, tá? Porque amanhã minha filha tem compromisso. A Ana Maria comentou. Qual tecido você usa? Eu estou usando aqui, ele é de estofaria, pano de copa, tá? E esse aqui é da Pucarana. Eu gosto muito dessa marca, onde que é uma marca que... Eu acho bom esse tecido, tá? Eu compro lá na minha cidade, aonde que eu morava. Então, quando eu vou pra lá, eu compro bastante. Magária comentou. Muito lindo o seu trabalho. Muito obrigada, tá, gente? Sueli Ferreira comentou. Boa noite. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Estamos fazendo o cabo da chaleirinha, tá? A Ana Maria comentou. Também acho. Cacacá. Tá vendo como é que é? Deixa. Amanhã eu quero ver, meninas. Cobrem ele lá amanhã, tá? A Ana Maria comentou. Eita, foi mesmo. Prometeu que ia pintar esse rio. Aham. Eu falei. Olha que vergonha. Deixa ele. Amanhã vocês pegam ele lá, tá, meninas? Mas pegam mesmo, tá? Magária comentou. O que tecido vocês estão usando? Não foi esse que eu respondi antes? Não é a mesma? Não. Ah, então esse aqui é pano de copa. Estofaria. Essa marca aqui é da Pucarana, tá? Ele é... Sempre é importante, quando vocês forem procurar pra pintura, uma... a trama bem fechadinha, tá? Aonde que seja bem fechada. E esse tecido é um tecido de qualidade, bom. É... E a trama é bem fechadinha, tá bom? Fica uma qualidade de pintura boa, tá? Aqui estou fazendo os risquinhos, tá? Com o preto. Que vai fazer parte de todo esse nosso trabalho aqui, tá? Dessa chaleira aqui. Aí vai ter uma casca de ovo, ovos com gemas. Então tem vários efeitos aí, tá? Pra você estar acompanhando aqui comigo hoje. Quem está na live de hoje? Me conta aí a cidade da onde vocês estão falando. Eu sou aqui de Balneário Camboriú, pra quem ainda não sabe. E vocês são da onde? Aqui, então, vou fazendo toda essa parte da chaleirinha, né? A gente comentou... Guanabi, B.A. B.A., Mariana? É. É? Tá difícil, hein? Não, eu escrevi o Guanabi barra B.A. Ah, B.A. Bahia. Bahia. Seja muito bem-vinda, tá? Da onde mais, pessoal? Vocês são... É importante saber, sabe? Eu gosto de saber se tem sempre gente nova na live, né? Eu sou de... Cui-Xadá, Ceará. Ceará! Adoro esses lugares. Seja bem-vindo. Diana ainda comentou. Aqui na minha cidade, compro com... Que a trama é bem fechada. E qual que é o nome? Não, mas o que ela falou da trama bem fechada? Falou mais alguma coisa? Não, aqui na minha cidade, compro com o G, que é a trama bem fechada. Ah, sim. Quanto mais fechada, melhor. Isso aí. Magalhães comentou. E.D. Neiras. Está difícil para você ler aí? Ela está difícil aí, viu? Rosiane comentou. São José. São José aqui, Santa Catarina, será? Janeiro comentou. São José de Cainá, PB. Da onde, Maria? São José de Cainá, PB. Ah, PE é Pernambuco. PB ou PE? Paraíba. Paraíba. Marluce comentou. Marluce comentou Cajamar, São Paulo. Isso. Seja bem-vinda, tá, Marluce? Como sempre, uma querida Marluce. Cláudia comentou. Cláudia comentou Itatim, Bahia. Bahia. Rosiane comentou São José, SC. São José, Santa Catarina. Joia, gente, que legal. A Leonice comentou, sou a Eunice de Calegrão. Ah, a Eunice, sim. A Eunice. Ela comentou, amiga, não aprende, não. Aprende, amiga. Aprende, sim. Você fez uma pintura lá. A primeira pintura. E você saiu muito bem. Tá? O sucesso chegou na pintura. Olha aí, ó, meninas. Ele tá chegando e tá achando que é o sucesso. Ai, meu Deus. Pede desculpa pra quem pediu o link do Facebook lá, mas a tua página é Rosane Cheirinha de Arte no Facebook. E pede pra chamar no... No privado não conseguiu achar? Eu tenho muita coisa guardada no celular. Não conseguiu achar o link. Gente, quem quiser o meu link do Facebook, me chama depois no privado que eu já passo, tá? Desculpa aí, pessoal. Me fala pras meninas aqui, a hora que elas estiverem bem boas na pintura, eu vou explicar como é que pinta realmente, de verdade. Olha que... Não, eu não vou falar mais nada. É desafio, é desafio, gente. Eu não sou como é cedo, que eu sou um sucesso. Olha, não, eu vou te falar que... Eu não sei se... É brincadeira, tá? Não sei se é autoestima elevada demais, mas o que que é, gente, pra se achar tanto, hein? Eunice, você pinta assim, tá? Não tenha vergonha, você está iniciando, e eu até comentei aqui em casa sobre você, tá? Falei que você conseguiu observar muito bem esse tempo que você não estava com o material, tá? Com o Caco, respondeu. Eu sou de Conceição de Brumado, Bahia. Bahia. Adoro todos esses lugares aí. Sejam muito bem-vindos. Denise comentou. Poço de Caldas, Minas Gerais. Minas Gerais. Seja bem-vindo, Minas. Que joia, gente. Muito legal. Todo esse lugar. É bom a gente saber até onde chega, né? Aonde a gente pode ficar junto, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, tão longe, né? Mas estamos juntos, né? Isso que é muito joia. Oi, muito obrigada. Vai ficar bonita, tá? Ela é mais extensa, porque tem a chaleirinha, mas já vai tomar o formato da chaleira. Estou fazendo aqui os cabins, misturando as cores, tá? Panamélia, nós estamos comentando. Sou de Buriti, Irana, Maranhão. Maranhão. Seja muito bem-vindo, Maranhão. Muitas cidades, né? É, que a gente... Você não tem o hábito de falar, né? Vamos estudar um pouco aí, que você já vai saber, né? Estudar um pouco de geografia aí, que... Mas é que o nosso país é muito... muito vasto, né? Muito, muito grande. Vou fazer do lado de cá o cabo agora, tá? Muito legal isso. É uma pintura bem grande, mas bem linda que vai ficar. Acho que vocês vão gostar. E amanhã a gente vai lá pro Facebook. Não sei se vamos terminar ela no Facebook amanhã, mas vamos indo. Vamos pensar o que estamos fazendo agora, né? Porque senão... Vamos ver até onde a gente chega. Porque aqui é no máximo 50 minutos. Então, temos que fazer o que dá, né? E eu sempre falo que não dá pra fazer correndo a pintura. Eu, principalmente, se é pra fazer correndo, eu já nem começo. Aqui vou passar um contornido preto, tá? Eu não vejo como então. Eu vou marcar o dia da live do assistente. Marca aí. E eu autorizo você a cobrar, tá? Mas cobre com vontade. Porque você sabe que santo de casa não faz milagre. E como tá se achando muito, vocês podem cobrar aí. Eu falei pra ele esses dias. Você fica falando aí, as minas vão te cobrar. Ia ser muito engraçado, gente. Mas, olha, que eu acho que de tanto que ele me vê pintar, é capaz até de sair umas pinturas. Você sabe que os homens pintam maravilhosamente bem, né? Quem se dedica à pintura, o homem, assim como o homem cuida da flor também, né? São as flores mais lindas. Vocês sabiam, falando em flor, e que o homem cuida de flor, que dizem que as orquídeas, elas vêm mais com os homens? Você não sabia disso? A mão deles, parece? Não sei. A naméria corretou pra dormir. Isso aí. Ah, ia ser muito engraçado. Agora eu vou voltar pro lado de cá, tá? Aí nós vamos concluir esse cabinho aqui. Aqui eu vou usar um pouquinho. Você sabe que tem essa mistura de cores? Porque ela é um pouquinho, é... Assim... Ela é envelhecida um pouco, tá? Então ela vem com essas misturas. Depois, no conjunto todo, vai ficar bem joia, tá? Quem ainda não participa do Telegram e quiser participar, tá? Um grupo bem legal, bem enriquecedor, digamos assim, com muito... Estamos aprendendo muito com todo mundo lá. Então é só você clicar ali no link e você vai direto lá, tá? Aqui nós vamos fazer uma tampinha. Eu estou usando várias cores, tá? Se alguém quiser saber, me pergunte, que daí eu falo, tá? Marlu, você comentou, professora, eu assisto todas as suas áreas do começo ao fim e marco todas as dicas da maderna. Ah, e você, Marlu, você olha... Eu já considero você minha aluna, tá? Porque você é muito dedicada e muito querida. Obrigada sempre por estar aqui participando. Sempre participo das minhas enquetes. É muito importante a opinião de vocês, tá? Pro meu trabalho também. Pra crescer o meu trabalho é muito importante. Se não é vocês, é... A minha... O meu negócio de querer ajudar mesmo, de... O intuito que vocês aprendam, não ia ter sentido, né? Então eu agradeço muito, tá, Marlu? Dani, é como eu vou. Boa noite, inclusive. Oi, Dani, tudo bem? Também faz pinturas muito bonitas a Dani, hein? Bom, essas meninas lá do grupo, meu Deus, vocês estão arrasando. Eu aprendo muito com vocês lá, tá? Muito mesmo. Vou fazer um contorninho aqui, bem de leve, tá? Bem de sutil. Com o preto. E agora nós vamos, então, entrar com uma cor que eu vou passar embaixo do cenoura, tá? Eu vou estar passando camurça. Marlu, você comentou. Obrigada, professora. Imagina. Eu vou fazer a tampa primeiro. Pode falar. Ele aí me comentou. Estou apaginada por suas pinturas. Vou comprar tintas para pintar com você. Compra mesmo. Compra, entra no meu grupo lá, que eu ajudo você que está iniciando, se você não tem uma base, tá? Obrigada pelo elogio. E eu fiz agora uma série para iniciantes que está aqui nos meus destaques, tá? Você vai na página minha aqui, que está escrito lá, é pintura para iniciantes. Ali você vai saber como você tem que começar na pintura, tá? Eu terminei hoje a série e deixei gravada aqui para quem realmente não sabe que pincel comprar, como que vai colocar a tábua, sabe? Que a gente tem, às vezes, essas dúvidas, porque quem nunca pintou não sabe, né? A base mesmo não sabe. Então, está tudo ali, tá bom? Maria Aparecida comentou, boa noite, aqui de Pernambuco, adoro. Boa noite, Pernambuco. Seja muito bem-vinda. Adoro esses lugares. Como eu gosto desses lugares lá para cima. Gente, você não tem noção. Delícias da Eliana comentou, boa noite. Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda. O que a Delícias da Eliana faz, será? Daniela comentou, o grupo do Telegram é ótimo. Ai, meninas, vocês são ótimas lá, tá? Muito, muito boas. Todas. Se ajudam muito. Estou muito feliz lá. Arte Grave comentou, top. Ô, meu amigo, até que, enfim, você está na minha live, né? Esse é meu amigo, gente. Ele que me permite aqui, que eu vou falar desde quando eu iniciei as redes sociais quase aqui no começo do Instagram. Ele ganhou um sorteio, mandei para ele. É meu amigo do coração aí. Delícias da Eliana comentou, sou de Fortaleza. Fortaleza. Que joia. Ali no caixa comentou, como ainda não luta no Telegram? Na minha página aqui do Instagram, tem um link azul. Você clica nele que você vai direto para lá. Se você não conseguir, você manda para mim uma mensagem depois no privado, que eu te mando direto o link, tá? Ana Mélia, não conseguia baixar o Telegram. Ah, e por quê? Ele é bem... Se tem espaço, não se soa. É, só se você não tiver espaço. Porque ele é igual ao WhatsApp. Eu acho até melhor, sabe por quê? Porque ele fica gravado, todas as mídias, quem entra lá consegue ver. Suzana Alves comentou, boa noite, beijo, primeira vez aqui, são do Rio de Janeiro. Boa noite, seja muito bem-vinda, tá, Suzana? Muito bem-vinda. E me conte aí se você faz pintura, então, se é a primeira vez aqui, o que que você faz? De arte. Estão conseguindo perceber aí como que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Cabinho da chaleira, agora nós vamos dar segmento aqui, tá? Vou usar, então, agora o cenoura em cima do camurça. Porque eu quero fazer uma outra cor aqui, tá? usar um pouquinho do amarelo. Agora nós vamos começar a misturar as cores, tá? Pra quem me segue, sabe que, pra mim, eu sempre falo a importância da mistura das cores na pintura. Daniela comentou, é uma professora excelente, sempre desatenciosa. Ai, vocês que são, tá, Daniela? Vocês são... Vocês que são 10. Janaina comentou, perfeito está ficando. Ai, que bom, vai ficar muito legal, vocês vão gostar, tenho certeza. Às vezes não consigo dar atenção que eu queria mais, tá, Daniela? Porque, meu Deus, mas eu estou me esforçando muito porque eu tenho alguns intuitos na minha vida e o Telegram é um deles de querer ajudar o máximo de pessoas, tá? Então, eu falo que é uma das prioridades pra mim esse grupo. Mas vai indo, né? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais desse fundo, por quê? Pra arredondar bem certinho aqui, tá? Então, a gente sempre vai trabalhando junto. Depois a gente pode até terminar fazer melhor aqui. Mas eu já usei pra vocês irem vendo, tá? Suzana, eu faço aquarela, eu quero aprender a pintura do tecido. Ah, e sabe que... Acho lindo a aquarela, muito lindo. E você vai ter uma facilidade por fazer aquarela, tá? Porque qualquer área que você faz, que nem eu fazia até ela, tudo ajuda quando você vai pra pintura. Que joia! Eu tenho... Eu tava falando antes, tá, Suzana? Eu tenho esse grupo que eu ajudo lá, se você quiser entrar no Telegram. E também aqui na minha página aqui eu tenho tudo pra iniciantes. O que que você tem que comprar, como que você inicia, tá? Dá uma olhada lá pra você, qualquer coisa se me chama. Pode me chamar no privado, que eu vou estar ajudando aí. O que que deu aí? Dá pra ver bem? É verdade. Ai, não mexe, então deixa que vai voltar. Deixa que... É, deixa que volta. Parou aí, gente? Travou? Tá? Então tá bom. Isso sempre acontece aqui no Instagram. É, e aqui tá armando um tempo bem feio pra temporal, tá, gente? Feio mesmo. Imagina, obrigada a você por estar aqui, tá? Ó, eu tô... Então agora eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, que é o branco, tá? Que vem por cima um pouquinho desse preto. Então eu vou trabalhando as cores, tá? Agora aqui nós vamos manchar um pouquinho o preto, né? Ó. Vou pegar... Eu coloquei um pouquinho de diluente no meu pratinho, tá? Não sei se vocês viram. Vou limpar um pouquinho no pano e também vou colocar essa cor aqui. Fica um pouquinho de cinza, um pouquinho de preto, tá? Tá rodando? É. Se não, vê lá a cor. O pai lá, o pai já te mostra. Vou pegar o branco aqui agora também. Vou fazer um círculo aqui. Suzana Alves comentou muito lindo do seu trabalho. Obrigada, Suzana. Obrigada pelo carinho, tá? Quando você faz algo que seja arredondado, que nem aqui a tampa, então você vai controlando fora, aqui fora, né? Com teu fundo e dentro também, tá? Vou forçar um pouquinho mais essa luz. Aqui também, porque como a tinta embaixo tava úmida, então ela abre um pouco. Então agora eu vou dar uma forçadinha, tá? Agora eu venho com o pincel um pouquinho menor e vamos trabalhar um pouquinho daquela misturinha que eu tenho com o diluente e o preto. Aqui, aqui no canto. Aí assim a gente vai trabalhando todas as suas cores, tá? Então agora aqui eu forço um pouquinho mais. E daí depois, eu sempre olho minha pintura de longe pra ver se tá torto, aonde que eu tenho que dar uma arrumada, né? Porque toda vez que eu faço algo que tem essa parte arredondada, sempre tem que dar uma olhada depois. Porque a gente aqui pintando às vezes não percebe, tá? Porque como é a mão livre, você segue muitas vezes o risco e mesmo assim no risco a gente não consegue às vezes tirar bem arredondinho, né? mas a ideia é que fique bem redondinho. Ó, então, mais ou menos a tampa. Agora nós vamos descer, vamos fazer esse cantinho aqui, vou estar usando aqui o marfim pra fazer também essa lapelinha aqui que prende então o cabo da chaleira, tá? Obrigada, obrigada, louco por arte. Vai, ela é um pouquinho mais demorada, né? Mas, vale a pena a gente fazer essas pinturas assim, que tem bastante aprendizado, né? Obrigada, porque assim, gente, essas pinturas que a gente faz e estamos aqui juntas fazendo, sempre tem algo que você vai aprender, seja uma pincelada, seja uma coisa, ou outra. Então, é legal as lives por isso, né? Você acaba vendo certinho como é que é feito. Eu, muitas vezes, depois que eu saio das lives aqui com vocês, ontem mesmo não tinha live. Então, eu assisto live, muitas lives dos artistas plásticos, né? Então, eu acompanho muito eles. Então, também me ajuda sempre eu tô aprendendo. A gente sempre tem que tá buscando pelo conhecimento, se a gente quer melhorar, né? E a gente não quer ficar parado, né? A gente quer melhorar. Agora, eu vou entrar com o camurça aqui. Vamos ver se pelo menos fizemos essa chaleira, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou puxar aqui já que é da chaleira também. Trinta e dez minutos. Ah, vai dar pra acho que fazer a chaleira assim. quem pintou hoje? O que fizeram hoje? Não sei se é só meninas que estão aí me acompanhando. Quem fez pintura? O que fizeram hoje? Hoje é quarta, né? Eu tô até me perdendo nos dias já. Vou pegar o laranja agora, vou puxar aqui. Aí já fica pronto esse biquinho aqui. Tá? Vou usar o preto. pra fazer bem o biquinho aqui. agora vai entrar o outono e eu gosto muito dessa estação. E as tintas não secam tanto, então dá pra deixar abertas, né? mais do que quando a gente quando tá muito calor. Depende do lugar que você mora. Aí também tem que cuidar isso, né? Tem que ir usando conforme vai abrindo as tintas, né? Depende muito do lugar, né? Tá todo mundo quietinho aí, Mariana? Estão conseguindo ver bem, pessoal? Tá tudo bem aí? Estão dormindo na live? Pelo amor de Deus! Não falo que vocês estão dormindo na live. que que deu? Ai, ai, porque imagina fazer a live daí vai ficar falando e o povo vai dormindo na live, gente, deixa o celular ali ligado. E dorme na live? Imaginou? Só se for uma live, ai, pelo amor de Deus, muito chata. Aqui? Anamélia comentou, tudo bem? Tudo bem, Anamélia? Não dormiu, não? Marga comentou, não, eu estava pensando em quem são. Ai, gente, falam comigo, pelo amor de Deus, não acho que vocês estão dormindo. Eu vou puxar pra cá? Marga comentou, hoje eu pintei bastante. Ai, Marga, você, com as tuas hortências, tá arrasando, hein? Fala sério. Anamélia comentou, estou atenta na pintura. Ah, meninas, por favor, então, ainda bem, porque senão vocês ficam quietinhas, olhando eu pintar, aí, eu fico aqui concentrada, mas se vocês estão conversando, eu sei que vocês não estão dormindo. ai, Deus, eu vou já deixar aqui pra essa entradinha, tá? Aí, depois, a gente vai fazer, eu vou fazer essa leiteira aqui por trás, tá? Aí, aqui, eu tenho um ovo, que daí, eu vou direcionar bem certinho, tá? Vamos lá. Vou fazer agora aqui, vou colocar até aqui mais perto, pra gente dar, fazer, então, aqui, a parte da chaleira. Aqui, vou usar o camurso, então, tá? fazer essa base aqui embaixo. Eu escolhi essas cores, mas, vocês sabem que... Ai, é tão bom quando a gente consegue fazer e fica lindo, né? Quanto mais se fizer, mais lindo vai ficar. E, você pegou muito bem o jeito da hortência, pegou mesmo, sabe? Que bom que você entendeu. Fica lindo. Fica lindo, lindo. Então, agora, eu vou passar toda essa base aqui, daí, a gente já vai vir misturando, dando as... fazendo as luzes, tudo certinho. Vamos fazer por parte, porque daí, vocês já vão vendo todos os efeitos, tá? Vou fazer toda essa base aqui, e eu tô usando essa mistura de cor, porque eu não quero ficar com essa cor do camorça, eu quero uma cor assim, meia... não uma cor só, tá? Que eles falam, que cor que foi usado? Não foi usado uma cor só, foi usado mais que uma. chegando pertinho, né, a gente pega um pincel menor, ó, então eu fiz uma base, né, agora então eu vou vim com laranja, eu testei algumas cores antes, e essa foi a que mais eu achei que ficou legal da proposta aqui. Vou fazer agora aqui outro sentido, vou puxar tudo aqui para baixo. Vou pegar um pouquinho do amarelo também, se você quer clarear antes, você deixa esse espaço mais claro. Suzana, ela se comentou, é você mesma que faz os riscos? Não, eu aqui eu complementei, eu fiz esse risco aqui a mais, tá, que tá aqui na ponta, então eu peguei uma base que eu achei na internet, que eu achei legal, e daí eu complemento com alguma coisa que eu quero, digamos, mostrar um conhecimento maior, tá, mas eu não bolo os riscos, eu complemento os riscos, tá, mas todo ele não. então eu coloquei um pouquinho do amarelo, né, dei uma clareadinha, misturei as cores, aí não fica só aquele laranja, né, aqui ainda tem um pouquinho do meu diluente, que tá ali no pratinho, aí eu vou deixar ali, porque eu vou usar mesmo, então agora eu vou fazer, é, alguns efeitos nessa chaleira, sempre é bom fazer, quando está a tinta ainda úmida, algumas coisas, tá, que no caso aqui, é legal, é, eu já faço, que nem as transparências, tudo porque eu mostro pra vocês também, sempre, né, então tem coisas que é, é, eu nem deixo secar a tinta, já vou fazendo, mas tem muitas coisas que é bom você esperar secar, né, aqui dá pra fazer, não tem problema nenhum, a gente vai fazendo, a única coisa é que se você deixar secar essa tinta de baixo, vai ficar mais forte, ah, os seus efeitos, né, mas não vai tá errado, isso que é, que é bom, vou lavar um pouquinho meu pincel agora, pra tirar um pouco do excesso do preto, porque também daqui a pouco eu vou entrar com o branco aqui, então a gente vai fazendo umas manchas assim, meio aleatórias, tá, agora eu venho com o branco, e vou fazer então, a, uma luminosidade, digamos assim, que eu vim com a luz do lado de cá, tá, que é onde que bate, aí como tem esse amarelo embaixo, fica legal, 43 minutos, ok, meu amor, aqui vamos acrescentar um pouquinho mais do branco, vou pegar o amarelo e vou dar uma, uma mescladinha aqui, tá, pra entrar junto nesse branco, e depois quando eu for secar um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho mais, Marga, como então, eu tenho medo de ver, tenho, tem medo, Marga, ai, ai, mas assim, a hora que você colocar, e se você ver que colocou demais, dá pra tirar, tá, vou pegar aqui um pouquinho do laranja, ó, que nem aqui, eu posso ir mesclando, ó, se eu vejo que eu exagerei um pouco, a pintura, ela tem, é, muito bom por causa disso, você consegue consertando muita coisa, sabe, oi, 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 Ana Mélia, não vou conseguir, imagina, tem tudo isso aqui ainda, e esses ovos quebrados, são lindos, gente, coisa mais linda, o que me chamou a atenção, pra vocês aprenderem, é justamente, é, os ovos, sabe, a chaleira, tudo, o conjunto todo, né, mais os ovos são, mas vamos ver se eu consigo acelerar um pouquinho, pra gente, pelo menos, fazer mais um pouco aqui da chaleira, porque aqui passa rápido demais, lá no Facebook, amanhã, eu vou ficar um pouquinho mais, tá, lá eu vou até terminar, então, quem tiver paciência, de ficar ouvindo minha voz, amanhã, gente, eu ia falar, não pode tomar chá, calmo antes, pra assistir a live minha, amanhã, porque amanhã vai demorar um pouco mais, não, literalmente, vocês vão dormir, Marlou se comentou, estou ansiosa pra ver os ovos, então, justamente isso, Marlou, você vai ficar tão lindo, porque eu escolhi essa, do outro lado, que eu fiz um risco, esse foi um risco mesmo, o meu, que eu coloquei junto na pintura, e ele está com a gema pra fora do ovo, sabe, escorrendo, então, esse efeito aí, que eu quero mostrar pra vocês também, Ana Amélia, eu tô indo ao ovo, Ana Amélia, tô um café amanhã, tá, um café, uma coisa bem forte, assim, meninas todas aí, pra amanhã, é, não sei se vocês assistem do sofá, da cama, deitadas, né, mas tem que ter uma xicrinha de café aí, pra, pra dar uma força aí, tá, meninas, ó, eu vou entrar com um pouquinho de amarelo, se eu quero esse amarelo, opa, peguei demais aqui, se eu quero esse amarelo mais claro, gente, tem que passar antes, tá, mas eu aqui não quero, mas se você quer, fica bonito, então você passa antes ele, tá, daí você entra com o teu, ela, cenoura, ou com a cor que você quer, tá, eu vou passar o risquinho aqui, a continuação dessa aqui, Anamélia, porque vai ter os ovos quebrados e tudo mais, que são lindos, vocês vão gostar muito, tenho certeza, aí, pra domingo, ainda não sei, tá, aqui, domingo é live, domingo é live, domingo é live, que o Hermes vai fazer, né, que as vezes falaram, né, quero só ver, meninas, 48, quando tiver 55, talvez, aí começa a pintar, não dá vontade de parar, vocês são assim também? Não dá vontade de parar. Suzana Alves comentou, quais os dias das lives e horários? Suzana, é segunda, é domingo, às quatro horas da tarde, no Facebook, segunda no Facebook, oito horas da noite, quarta-feira, aqui no Instagram, oito horas, e quinta, no Facebook, oito horas, então, é segunda, quinta e domingo, no Facebook, e quarta, aqui no Instagram, tá? Marluz comentou, na sexta-feira, vai ter a live tarde, que você falou que ia fazer, a cada 15 dias? Isso, muito bem lembrado, Marluz, obrigada, tá? Isso mesmo, e na sexta, a cada 15 dias, eu faço uma live, de conversa, à tarde, algum assunto, assim, para tirar dúvidas, mas daí, a gente só, bater papo, eu não gosto muito, né, gente, de bater papo, então, Ana Amélia comentou, não tomo café, não dá sono, é muito bom ver você pintando, ai, Ana Amélia, querida, obrigada, Marluz comentou, não dá vontade, mesmo que o tempo voa, quando a gente faz o que ama, é, né, é isso aí, bem isso mesmo, Suzana Alves comentou, o Face é qual? Suzana Alves, é, é, Rosane, Chirinho de Arte, só, né, mas pode me chamar no privado depois, Suzana, que eu te mando o link, daí tu vai direto lá, manda uma mensagem pra mim no privado, tá, daí eu te mando, se eu não lembrar, daí te mandar, eu logo te mando, tá, tá com 44, 50 já, já 50? ui, gente, então, essa partezinha aqui debaixo, vou fazer a mesma coisa, só vou escurecer, tá, deixa eu pegar aqui, um minutinho, vou mostrar aqui pra vocês de cima, ó, o que que eu vou, vou terminar, aqui é a, a casca do ovo, aqui é a gema aqui dentro, tá, aqui é um ovo inteiro, aqui tem uma toalha dobrada, aí tem uma baciazinha cheia de ovos, um ovo aqui, e aqui vai ter o ovo quebrado com a gema e a clara saindo, é um efeito bem legal pra vocês aprenderem, e a leiteira, tá, que fica em cima, então, de tudo, dessa, dessa mesa aqui, tá, pessoal, já acabou, pensa só, como passa, às vezes eu quero continuar aqui pintando, mas como o intuito é mostrar pra vocês, eu tenho que me segurar até manhã noite agora, pra gente continuar a pintura, tá bem, obrigada pelo carinho de vocês de sempre, pras meninas lá do grupo do Telegram, que sempre estão me ajudando, me acompanhando, vocês me dão esse retorno, eu vejo como agradecimento pelo grupo do Telegram, tá, muito obrigada, tá, por estar aqui me apoiando, por estar levando pra frente a arte, porque a arte é uma arte terapia, a pintura em tecido, ela só nos faz bem, assim como me resgatou de uma depressão, pode resgatar muitas pessoas, então se você conhece alguém que está deprimida, que tem síndrome do pânico, que é muito ansiosa, ou que quer melhorar a sua renda, convida ela a participar, convida ela a conhecer, de repente, né, ela vai gostar do meu trabalho, e ela pode acompanhar nas redes sociais, vem pra conhecer, vem pra tirar dúvidas, né, e todos esses dias de lives que a gente sempre tá fazendo, né, então convide ela, mostra pra elas, ajude quem vocês puderem a levar a arte terapia, tá bom? Gente, obrigado pela participação de todos, nessa hora que a gente fica juntos aqui, eu só tenho a agradecer vocês, tá bom? Eu vejo vocês então amanhã lá no Facebook, às oito horas, pra gente continuar essa pintura, tá certo? Um beijo pra todas vocês, tá? Até amanhã!